Nosso assunto é diagonais. Na aula passada, nós vimos a aula sobre polígonos. Então, nós vimos o que é um polígono, nós vimos que polígonos recebem nomes, sobrenomes, vimos também os elementos que nós vamos estudar de polígonos. Quais são esses elementos mesmo? Lado, vértice, ângulo interno, ângulo externo, diagonais, aí, ó, chegou a vez de diagonais, depois perímetro e depois área. Vamos, então, focar em diagonais. Você na aula passada lembra que um polígono, ele tem lados que são segmentos de reta e esses lados, eles são unidos por vértices, é ou não é? E esses vértices, eles recebem nomes, e nomes são letras, letras maiúsculas. Tenho aqui, então, A, B, C e D. Agora, presta bem atenção numa coisa aqui. Você, antes de saber o que é diagonal, você precisa aqui saber o que é vértice consecutivo. Então, ó, supondo que eu esteja aqui no A, eu estou no vértice A. Se eu tiver que sair daqui, eu tenho apenas dois caminhos. Ou eu tenho esse caminho, ou eu tenho esse caminho. O caminho são os segmentos de retas, certo? Eu não sei voar, eu não sei voar para chegar aqui, tá bom? Eu tenho que ir andando pelo caminho, certo? Agora, presta atenção, qual é o vértice vizinho do A? Se eu for andando para cá, eu chego no B. Então, nós vamos dizer que A e B são vértices consecutivos. O vértice consecutivo do vértice A é apenas o B? Não. O A e o B são consecutivos. Mas o A e o D também são consecutivos. Por quê? Porque andando, o próximo vértice que eu chego é no D. O vértice A não é consecutivo do C. Por quê? Porque andando, eu não chego direto nele. Ou seja, o D não é o vizinho do A. Eu primeiro tenho que chegar no A para depois chegar no C. Então, você entendeu o que são? Vértices consecutivos? Diz para mim, então, quais são os vértices consecutivos do vértice B? O A e o C. Quais são os vértices consecutivos do vértice C? O B e o D. Quais são os vértices consecutivos do vértice D? O A e o C. Você entendeu o que são vértices consecutivos? Vizinhos? Certo. Agora, olha só que coisa bacana. Se você pegar dois vértices consecutivos e colocar um segmento de reta, esse segmento de reta se chama lado. O que é lado de um polígono? Lado de um polígono são os segmentos de retas que unem vértices consecutivos. O A e o B são consecutivos, não são? Então, esse segmento também é um lado. O D e o C são consecutivos. Então, esse segmento também é um lado, da mesma forma que esse segmento também é um lado. Agora, presta atenção no que vai acontecer se você unir um vértice a outro vértice que não seja consecutivo. Então, vamos lá. Eu tenho o vértice A e eu não vou ligar ao B e nem ao D porque são consecutivos dele. Eu vou ligar ao C, que não é consecutivo. Ligando, eu obtive um outro segmento de reta. E esse segmento de reta não é o lado. Até porque o lado está do lado de fora aqui, está vendo? Esse aqui, ele está dentro. Como é que é o nome desse segmento aqui que liga dois vértices não consecutivos? Diagonal. Então, isso aqui é uma diagonal. É legal ou não é? Então, vamos lá, gente. O que é uma diagonal? Diagonal é nada mais do que um segmento de reta que está ali dentro do polígono. Pronto, falei. Certinho? Lá no livro está dizendo que uma diagonal é o segmento de reta que liga um vértice a outro não consecutivo. Mas aqui, entre nós, aqui para ficar mais tranquilo, você entende que diagonal é o segmento de reta que está dentro do polígono. Certo? Agora, presta atenção, hein? Nós não vamos estudar o que é diagonal. Nós vamos estudar quantidade de diagonais. Então, como é que isso vai cair no seu exercício? Vai cair assim, ó. Um quadrilátero tem quantas diagonais? Um pentágono tem quantas diagonais? Um hexágono tem quantas diagonais? E aí, nós vamos, a princípio, descobrir a quantidade de diagonais desenhando. Só que depois você vai perceber que quando pegar aí um polígono com muitos lados, vai demorar muito desenhar. E às vezes, mesmo demorando, a gente se confunde. E aí, então, entra a matemática para facilitar a sua vida com uma fórmula legal. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer para descobrir a quantidade de diagonais? Então, agora, me interessa o quê? Quantidade de diagonais. É isso que me interessa, hein? Se eu tenho aqui, ó, um pentágono. Esse pentágono, ele tem, claro, cinco lados, né? E você vai observar que ele tem cinco lados, cinco vértices, cinco ângulos. É tudo a mesma quantidade, né? E eu vou dizer que esse aqui é o pentágono A, B, C, D e E. Agora, olha só como é que eu faço para calcular a quantidade de diagonais ali. Eu vou escolher um vértice, apenas um. Esse aqui. E agora, eu vou ligar com os demais vértices. Nesse caso, quais são os outros vértices? B, C, D e E. Vamos ligar? Ligando o A com o B, não é diagonal, isso é um lado. Ligando o A com o C, opa, aqui já tem uma diagonal. Ligando o A com o D, legal, eu já tenho outra diagonal. Ligando o A com o E, isso não é diagonal, isso é um lado. Pronto. O A já foi. Agora, vamos pegar o B. Ligando o B com o A, é um lado. B com o C, é um lado. B com o E, opa, é uma diagonal. B com o D, legal, também é uma diagonal. Por quê? Porque eles não são vértices consecutivos. Ou seja, é um segmento que está ali dentro do polígono. O B já foi. Na verdade, aqui foi do vértice A e aqui é do vértice B, não é isso? Vamos pegar agora o vértice C. C com o B é lado. C com o A, C com o A, é uma diagonal. C com o E, também é uma diagonal. C com o D não é, né? C com o D é um lado. Acabou, né? Então, do vértice C também saem duas diagonais. E o D? Bom, o D você tem lado, lado, diagonal e diagonal. Você também tem duas. E do vértice E? Aqui o E. Lado, lado, diagonal, diagonal. Então, eu também tenho duas. Somando tudo, você tem dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui e dois aqui. Você não precisa somar dois mais dois mais dois mais dois mais dois. Fica mais interessante você fazer assim, é. Dois, um, dois, três, quatro, cinco. Dois vezes cinco, né? Dá dez. Agora, olha só que coisa interessante. Você está fazendo o quê aqui? Presta atenção. Você sabe que aqui tem cinco lados ou cinco vértices. É ou não é? Não é isso que você fez? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco vértices. E aí, eu sei que de cada vértice, de cada vértice, está saindo quanto aqui? Dois. Não é dois? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar dois vezes essa quantidade aqui, duas vezes cinco. E aí, você vai achar quanto aqui mesmo? Dez. Só tem um detalhe. Conta quantas diagonais tem ali. Um, dois, três, quatro, cinco. Sabe por quê? Aqui, nós achamos dez. Mas no desenho, você viu que tem cinco só. Por que isso? É porque a diagonal AC é a mesma diagonal CA. Então, a cada duas, você só conta uma. Então, se eu tenho aqui, se eu achei dez aqui, eu já sei que o resultado final não é dez. Por quê? Porque são dez, mas você tem ali elas repetidas. Você sabe, então, que você tem que dividir pela metade. Você tem que dividir isso aqui pela metade. É ou não é? Então, você tem cinco vezes dois, dez, dividido por dois, cinco. Calma aí, que daqui a pouco eu vou fazer um resumão aqui, tá? É porque a gente tem que ensinar igual a escola ensina. Daqui a pouco a gente vai para um esquema bacana. Olha só. Quantas diagonais tem aqui? Vamos fazer o desenho? Daqui, não é diagonal, diagonal, não é diagonal. B, não é diagonal, não é diagonal, é diagonal. Então, eu tenho um aqui e eu tenho um aqui. Do C, não é diagonal, não é diagonal, é diagonal. E o D, não é diagonal, não é diagonal. diagonal é diagonal. Olha só que coisa interessante. Eu tenho 1 mais 1 mais 1 mais 1. Eu não vou fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1. Eu vou fazer 1 vezes 4 vértices. Então, a diagonal vai ser 4 vértices vezes 1. E esse 1 aqui é o que mesmo? Aqui é a quantidade de vértices que você tem, ou lados, que é a mesma coisa. E aqui é a quantidade de diagonais que saem de cada vértice. Aqui vai dar 4 vezes 1, 4. Mas aqui não tem 4. Aqui só tem 1, 2. Só tem 2 diagonais. Por quê? Porque A e C é o mesmo de C e D. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Dividir por 2. Você está vendo, então, que desenhando fica tranquilo? Agora você imagina pegar um polígono de 20 lados. Não tem como. Então, nós vamos precisar montar uma fórmula. Mas não é bom você decorar a fórmula sem entender, porque a fórmula você esquece, né? Até se você tiver dificuldade de memorizar a fórmula, você tem uma aula extra também, que é a aula lá da EDI. E é uma história, já vou dizendo que é história ridícula, mas é uma história que a galera lembra bem da fórmula. Ah, esqueci! Você consegue lembrar com a historinha, depois você assiste lá. A princípio, vamos aqui entender como que vai funcionar a fórmula. Vamos ver como é que é essa fórmula. Vamos entender essa fórmula aqui, ó. A quantidade de diagonais vai ser o quê? Vai ser a quantidade de lados ou quantidade de vértices. Mas eu não vou escrever aqui quantidade de lados. Eu não vou escrever isso. Eu vou pegar uma letra que representa o número desconhecido. Ah, coloco o X. X a gente usa mais lá em álgebra, né? Aqui eu vou usar N. O que é esse N? N é a quantidade de vértices, tudo bem? Aqui são cinco vértices, aqui são quatro vértices. Ótimo! O que eu vou fazer com essa quantidade de vértices? Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar pelo quê? Eu vou multiplicar pela quantidade de diagonais que sai de cada vértice. Nesse caso, cada, cada vértice liberou quantas diagonais? Aqui liberou duas, aqui liberou duas, aqui liberou duas. Então, eu vou multiplicar por dois. Mas aqui, cada vértice não liberou duas diagonais, liberou uma só. Mas, professor, dependendo do polígono, muda? Claro que muda. O pentágono, você viu que saem duas. O hexágono, o hexágono, quantas diagonais saem de cada vértice do hexágono? Ó, não é diagonal, é diagonal, é diagonal, é diagonal, e essa aqui não é. Do hexágono saem quantas diagonais? Uma, duas, três. Do hexágono saem três diagonais. Então, eu poderia até dizer assim, ó, a quantidade de diagonais do hexágono vai ser seis vezes... São quantas diagonais que saem? Não são três? Então, são três aqui, três aqui, três, 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 três e três. Ao invés de somar três, três mais três, mais três, é só pegar três vezes seis. Tá aqui, ó. Só que aí, essa resposta aqui é dezoito. Mas você sabe que aqui não vai ter dezoito. Por que que aqui não vai ter dezoito? Porque você tem que calcular a metade, porque contou duas vezes, não é isso? Então, você divide por dois. Seis vezes três, dezoito, dividido por dois, nove. No hexágono, você tem nove diagonais. Agora, vamos generalizar isso aqui, ó. Olha só que coisa legal. Como que eu sei calcular a quantidade de diagonais que sai de cada vértice sem ter que fazer desenho? Olha só que coisa legal. Presta atenção. Você concorda comigo que desse vértice aqui, ó, ó, aqui eu tenho cinco vértices. Tirando ele, sobram quantos? Um, dois, três, quatro. Não é isso? Só que desses quatro, dois deles não vai poder ser diagonal. Por quê? Porque vai ser lado. Então, eu sempre vou ter que descontar os dois vértices consecutivos. E mais ele, ele próprio. Então, sempre eu vou pegar a quantidade de vértices, um, dois, três, quatro, cinco, e tirar três pontos, três vértices. Por que que eu vou tirar três vértices? Porque ele próprio não pode ser diagonal. Não pode ligar com ele mesmo também. E os outros dois consecutivos também não podem ser diagonal. Então, é só você tirar três. Ó, aqui não tem cinco? Tira três. Cinco tira três? Dois. Ó, saíram dois. Aqui não tem quatro? Tira três. Quatro menos três? Um. Ó, sai um só. Aqui eu não tenho seis lados? Seis. Tira três, que são os dois consecutivos mais ele mesmo. Tira três. Seis menos três? Três. Olha, um, dois, três. E agora é pra você, hein? Se tem sete lados, não vou fazer desenho. Não vou fazer desenho. Como que você faria esse cálculo aqui, ó? Ó, a quantidade de diagonais vai ser o quê? A quantidade de lados multiplicado pela quantidade de diagonais. Quantas diagonais você acha que sai daqui? Sete menos três. Sete menos três? Quatro. Então, é sete vezes quatro, mas você tem que dividir por dois. Então, aqui é a quantidade de diagonal que sai e aqui é a quantidade de vértice ou de lados que tem. Não é legal? Agora, vamos montar uma fórmula aqui que você já entendeu a fórmula, hein? Olha só, a quantidade de diagonais vai ser um número, que esse número é o quê mesmo? Quantidade de vértice. Que você vai multiplicar pelo quê mesmo, hein? Pela quantidade de diagonais que sai. Agora, olha só, como é que a gente faz pra calcular a quantidade de diagonais? É a quantidade de vértice menos três. É ou não é? Não foi isso? Quantidade de vértice menos três. E aqui nós não estamos falando que a quantidade de vértice não é o N? Então, você vai falar que você tem que pegar a quantidade de vértice vezes a quantidade de vértice menos três. Pra não ter que colocar esse vértice aqui, senão você vai ter que fazer esse vezes esse, nós vamos fazer assim, ó. Pronto, separei. Que aí eu primeiro resolvo isso e depois multiplico com isso, certo? E depois você faz o quê mesmo, hein? Divide por dois. Blim, blão. Acabamos de entender a fórmula. Qual é a fórmula, então, que calcula a quantidade de diagonais? N vezes N menos três, dividido por dois. Mas você tem que entender o que é isso. É a quantidade de vértice multiplicado pela quantidade de vértices menos três, que vai ser a quantidade de diagonais que sai. Depois que você multiplicou isso, você divide por dois. Entendeu a fórmula? Complicou? Aguenta aí. Vamos agora fazer os exemplos aqui mais práticos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí